O juiz Moro, o Sérgio Moro, aqui conhecido como Judge Murrow, e o juiz Bretas, segundo José Simão, o juiz Pobretas, são o que a gente chama aqui no Conversa Fiada de moralistas sem moral. É, o juiz Bretas tem um apartamentaço de frente para o Pão de Açúcar no Rio e recebe dois auxílios moradia, e o juiz Murrow tem um apartamentaço num bairro chique de Curitiba e também recebe auxílio moradia. Moralistas sem moral. O juiz Pobretas diz que, como gosta da lei, ele foi à justiça e a justiça permitiu que ele tivesse dois auxílios moradia, além de um apartamento de frente para o Pão de Açúcar. O Judge Murrow disse que o auxílio moradia é uma compensação, compensação para o fato de que ele não recebe aumento de salário. Ele tem aumento de salário no teto, mas ele fura o teto com os penduricalhos. No mês de dezembro, por exemplo, ele levou para casa uma insignificância, 100 mil reais. Mas ele precisa muito de auxílio. O Gregório Duvivier fez na Folha de São Paulo uma análise sociológica, digamos assim, etimológica, para usar uma palavra difícil, né? A respeito desses auxílios moradia e o uso da compensação. Compensação. É. Segundo o Duvivier, compensação é tramóia. Tramóia. Pede compensação aquele que pratica uma contravenção. Na opinião do Duvivier. É. Na Folha. Eu sou nego, mas é para compensar tanto imposto alto. Ah, eu roubo, mas é para compensar o que me roubaram. Todo político vai ser chamado de corno, de viado ou de ladrão. Das duas primeiras eu escapei. Triplex da OS é uma compensação. E aquele helicóptero cheio de cocaína? Compensação. Um apartamento cheio de malas com dinheiro? Compensação também. E a mala que foi para a pizzaria? Cheia de dinheiro, hein? Para compensar. Dólar na cueca? Também é para compensar, Judge Murrell. 500 anos de vantagens indevidas. Tudo compensação, Judge Murrell. Já eu, o ansioso blogueiro, tenho um outro tipo de compensação. Eu compenso o ministro Gilmar Mendes, que me honra com aproximadamente 418 processos judiciais, em que ele perde, invariavelmente. Eu compenso a generosidade do ministro Gilmar Mendes, falando dele aqui no Conversa Fiada. Na TV é fiada, né? É uma forma de compensação também. A TV é fiada, né? Aplausos